Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a limpeza da sua placa-mãe usando álcool isopropílico. Eu vou utilizar a versão mais barata de álcool isopropílico, mas também uma versão eficaz de 99%. Nós iremos utilizar a versão do álcool isopropílico líquido, porque ele custa de 3 a 4 vezes menos do que a versão spray. Eu vou mostrar o processo passo a passo pra você que nunca fez isso, então não importa se você nunca fez a limpeza na sua placa-mãe, você vai conseguir fazer esse processo. Nós vamos mostrar quais tipos de pincéis nós precisamos utilizar e também os cuidados que você precisa ter pra não danificar o seu equipamento. No final desse vídeo você vai saber como fazer a limpeza da placa-mãe com álcool isopropílico mais em conta do mercado, além também de saber como fazer isso sem danificar o seu equipamento. Como limpar a placa-mãe do seu computador corretamente sem danificá-la? Eu não comprei o álcool spray, porque ele é mais caro, eu comprei o álcool líquido mesmo, né? Porque a proposta aqui é você investir a menor quantidade de dinheiro possível pra conseguir alcançar o seu objetivo. Então, o que acontece? O álcool em líquido, esse daqui, eu paguei muito mais barato, entendeu? Ah, o spray é bom? Sim, ele também resolve, mas não significa que você não consiga utilizar com esse aqui, né? Num dia eu já limpei, sério, tipo umas 10 placa-mães, já cheguei a limpar mais de 10 placa-mães vindo de sucata, eu já limpei já, que numa situação horrível. Que tipo assim, você jogando, compressor, depois álcool isopropílico, compressor de novo. E eu passei por experiências pra poder chegar na conclusão de falar pra você isso daqui. Ah, é besteira comprar o spray? Não, ele é mais caro. Então, a opção é sua. Eu estou direcionando você aqui, porque eu vou conseguir fazer essa manutenção com eficácia, com o álcool mais barato, tá ok? Você compra o que você achar que deve. Eu vou deixar o link na descrição dos dois, e você pode ir lá e escolher com o patrocinador do canal, basicamente. Porque aí você também vai economizar um pouco comprando esse produto. Cuidado aonde você... Ah, não quero comprar desse link aí, eu quero comprar em qualquer outro lugar. Cuidado, porque você vai jogar água, entre aspas, na sua placa-mãe, nos componentes, entendeu? Então, esse álcool tem que ter procedência, tem que ser de um local que você confia, entendeu? Nós usamos a Amazon, porque a Amazon, pelo menos, no meu ponto de vista, ela não vende produtos, tipo assim, duvidosos. Então, a gente compra produto lá, sabe que o produto, da onde que está vindo, né? Dá pra saber, antes de mandar o link pra vocês, a gente verifica a fonte. Isso aqui é do fabricante? É da onde que é? Não pego aleatoriamente qualquer link e jogo aqui não, entendeu? Então, quando você colocar o álcool, jogar literalmente o álcool na sua placa-mãe, tenha em mente que você está molhando a placa-mãe, né? Então, o álcool isopropílico 99, eu não lembro, 0,8 ou 0,7, mas é 99%, ele é proposital. Ele tem que servir para o objetivo. Eu vou limpar componentes eletrônicos para computador, nesse caso aqui, tá ok? Então, tome essa precaução e compre de um local confiável. Eu deixo o link aqui, porque eu acho que é mais fácil pra você que não entende poder comprar de uma fonte confiável, beleza? Existe o pincel de pintor, né? Aquele pincel que o cara vai pintar casa, porta, portão. E existe aquele pincel de maquiagem, entendeu? Eu vou usar os dois. Eu vou usar um que é basicamente um pincel de pintura artesanal e um pincel de maquiagem que eu peguei da minha esposa mesmo aqui, mas eu vou deixar o link de onde ela compra, que é do mesmo, do mesmo, é muito, muito baratinho. E aí vocês podem ir lá e ver também. O pincel de maquiagem é incrível, ele é muito mais fácil de limpar algumas coisas, entendeu? Agora, pessoal, eu vou limpar a placa-mãe. E a placa-mãe é muito simples. Você vai jogar pasta térmica. Pasta térmica não, no caso, é pasta térmica. Nossa, imagina, eu vou jogar pasta térmica. Você vai jogar álcool isopropílico em tudo. E aí a gente vai, literalmente, esfregar ela, entendeu? E todo local que você vê que tiver alguma sujeira, você joga o álcool e esfrega, joga o álcool e esfrega. Esfrega com um pincelzinho, não o pincel de maquiagem, sim, o outro pincel que ele tem as células mais duras, para poder tirar a sujeira ali de forma mais eficaz, tá ok? E nós vamos fazer esse processo aí em toda a placa-mãe. Tanto na parte da frente, em cima dos capacitors, em cima do... Vamos fazer aqui em cima dos slots de memória, porque cai sujeira lá dentro. Não passa borracha. Isso é babaquice. Não passa borracha. Porque se você passar a borracha, cair lá dentro, isso não vai ser uma coisa boa, entendeu? Porque aí a borracha, não sei quem inventou isso, mas a borracha, ela vai se desmanchar lá dentro do slot da memória. E aí depois, quando você for encaixar a memória, ela vai cortar os contatos, né? De curto. Então, não faz sentido passar borracha. Então, pessoal, não faça isso, né? Coloque lá, tudo bonitinho. Joga o álcool isopropílico, passa. Também o negócio não passa com força, passa o suficiente para não deixar a cédula lá dentro. E vamos fazer esse processo todo, em toda a placa-mãe. Esse vídeo é um corte de uma manutenção completa que nós fizemos aqui no YouTube, de basicamente todo o processo de uma limpeza completa de um computador, que inclui manutenção da placa de vídeo, troca de pasta térmica da CPU, da GPU, abertura da fonte. Nós fizemos uma manutenção 100% completa. Está disponível nesse vídeo aqui, gratuitamente aqui no YouTube. Clica nele e vai lá e assiste, porque dessa forma você não vai ter mais nenhum tipo de dúvida e vai aprender a fazer a manutenção completa no seu computador.